Muitas motocas aqui, ainda para serem montadas e entregues aos compradores, olha só, aqui tem mais de 10, tem muitas aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, só aqui 14 motos, dominar 400, que é o foco aí da maioria da galera, com certeza já estão aqui com seus donos aguardando para retirar, olha só o detalhe, todas pretas, nenhuma na cor verde, realmente por enquanto a bajagem não tem trazido as motos verdes, não sei se para o ano que vem ou se ainda esse ano vão chegar outras unidades na cor verde, mas por enquanto o que tem predominado são as Dominar 400 preta. Olha só gente, você que está com a sua moto ainda, não colocou no seguro, está marcando o token, não faz isso não, entre em contato com a Roy Seguros, que é a melhor corretora de seguros do Brasil, eu vou deixar para vocês aqui o link no primeiro comentário e se você entrar aqui pelo canal do Motoka, vai ter os melhores descontos junto às melhores seguradoras do Brasil. Seguros é com a Roy Seguros e essa eu recomendo. Ah, e você que tem paciência para grupo de WhatsApp, nós criamos um grupo chamado Dominar 400, troca de experiência e informações. É um grupo que já conta aí com mais de 350 integrantes, se você tem paciência, entra lá para a gente discutir aí as informações da Dominar 400 e é claro, algumas outras resenhas também acontecem, tem muita gente lá, então já adianto para você, tem que ter paciência, hein? Mas o grupo é bacana, é top de linha, o pessoal tem muita informação bacana lá para quem quer saber um pouco mais sobre a Dominar 400, beleza? E aí